É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê Bom dia, boa tarde, boa noite, para os corogei, boa madrugada Aproveitando aqui o sabadão, a princípio, iria dar uma esticada aí pro lado do Rio de Janeiro, Cabo Frio E Guaba Grande, na cidade do Boanerges, na Toca do Lobo, Lobos Solitários Mas acabou que hoje, estava bem cansado ontem, acabei acordando meio tarde A fumaça me ligou, perguntando se me animava a dar um pulo ali no Moschini, em Vargem Alta O Moschini é um restaurante, que está aí chegando em Vargem Alta Onde só vende carne de porco Então tudo que tem lá, é relacionado a porco Chouriço, linguiça, poção E é um lugar bacana E aproveitar o embalo e apresentar pra vocês E aqui está indo hoje eu, Fumaça e o Du Fumaça na Boulevard 1500 E o Du na GSX 1000 Está vindo logo lá atrás Está aí o parceiro Fumaça Inclusive está querendo trocar a Boulevard de novo Está pensando em pegar uma Uma Vences 1000 Que é uma moto que ele fala Há muito tempo de pegar e até hoje não pegou Está estudando a possibilidade Passamos agora por Jerônimo Monteiro Já andei praticamente, vai dar 47km É a primeira voltinha que eu estou dando Depois que eu deixei a moto para fazer uma pequena revisão nela Nesses primeiros 47km Quando eu andei com a moto Realmente a moto está outra coisa Muito mais macia Bem mais linear Se a moto está deslizando no assalto Aquela sensação que eu tive Quando andei na moto do Fumaça Uns dias atrás De Celina Água Suí Sem que eu sentia a moto dele Mais macia, mais linear Com rodar mais suave É o que eu estou sentindo na minha Nesse momento Então após a troca do pneu Jogo de direção E a regulagem do carburador A moto está Outra coisa Aí eu vou aproveitar Quando sair de Gossuí Completei o tanque E chegando no Moschini Vou completar o tanque novamente Para ver como está a média da moto Se manteve a mesma média Se aumentou Ou se diminuiu Tendo em vista Que ela estava fazendo Na faixa de 16 16,5 por litro Mas quando o mecânico Desmontou o carburador A regulagem de ar Combustível Estava bem aberta Um parafuso estava com 3,5V E o outro com 4V Então estava a regulagem Bem mais ar Do que combustível E após a regulagem Ele colocou 2,5V Então diminuiu Praticamente Quase que uma volta Vamos fazer uma média Para ver Até comentou Se o carro tiver Consumo abaixado Levar a moto novamente Que ele deixe Com 3,5V Mas veremos A fumaça Colocou na bulevar Pneu de carro Na traseira E segundo ele Não sentiu Diferença Praticamente Nenhuma Para fazer curva E na pilotagem Da moto Aí ele botou Ali praticamente O mesmo Que eu uso Michelin 1,75V Lá na frente Está indo Duco Com a sua GSX1000 Aproveitar Que Resolveu Dar um sol Aqui hoje Para esquentar Um pouquinho O motor Das máquinas Vamos lá Vamos ver Vamos ver Música Música Troubles will come And they will pass We'll find a woman And you'll find love And don't forget son There is someone Up above And be a simple Candleman Or be something You love and understand There will be a simple Candleman Oh won't you do this For me son If you can Get your lust For the rich man's gold All that you need Is in your soul And you can do this If you try All that I want For you my son Is to be satisfied And be a simple Kind of thing Or be something You love and understand There will be a simple Kind of thing Oh won't you do this For me son If you can Oh yes I'll be up And you can do this And you can do this You know Não sei se aqui no vídeo Pela GoPro vai dar pra ver Mas tem um cara logo ali em cima Voando de parapente Aqui ó, rampa do mirante Alto famoso Aqui no mirante gourmet Ao lado dele Tem uma rampa aí que a galera usa Pra soltar de parapente O mirante é esse daqui Mirante gourmet Tem uma vista bacana Exatamente aqui É onde a galera Solta de parapente Agora é só descer mais uma serrinha Daqui a pouco chegando no Moschini Oh, don't you worry You'll find yourself Follow your heart And nothing else You can do this Oh, babe If you try Oh, that I want for you, my son Is to be satisfied Praticamente pra chegar no Moschini Falta agora 200 metros E Praticamente chegamos E na hora que sair Vou abastecer minha moto naquele posto ali Pra ver Qual foi a média Tá aqui, ó Tá aqui, ó Restaurante Moschini Praticamente Na beira Da pista Não tem erro Fácil de achar Não tem erro Um bar Restaurante Moschini Vamos botar Filmando ali dentro Pra vocês um pouco Vai tá aqui o Du Bruno Fumaça E Viagem tranquilo Dá uma louca A câmera aí, ó Toma aí Aqui no Moschini Toma a maria Esse aqui tá me enrolando Que isso Querendo gravar um vídeo Porque ele faz tempo Que não grava Vamos gravar Vamos gravar É Dá uma olhada no cardápio Aqui é variado Várias porções Polenta frita Mandioca Batata frita Com queijo Pra todos os gostos aqui Pastel Choriço Porção de frios Bebida Pra quem gosta De uma cachaça Tem também Cardápio aqui É bem variado Eu vou encarar aqui hoje Uma porção de Batata frita Com queijo derretido Pra andar pra dentro Aqui Ambiente É esse aí Ali fora tem Como se fosse um mirante Uma varanda Pra quem quiser ficar No ar livre E aqui a área Interna O restaurante A área interna Lá fora tem A área externa Lá fora tem A área externa Desta Obrigado.